Uma área de baixa pressão, ou seja, uma perturbação nos níveis intermediários da atmosfera favoreceu a formação de alguns temporais passageiros, algumas pancadas passageiras bem mal distribuídas durante essa última madrugada, esse início de manhã de quarta-feira ao longo do dia essas instabilidades vão se afastando, vão se deslocando em direção ao centro-leste e vão se desmanchando, vão se diluindo gradualmente Ao longo do dia o tempo é bom na região oeste do sul do Brasil, boa parte das cidades aí o tempo segue firme em toda a região sul do Brasil, principalmente no oeste e a maior parte do período vai ser bem aproveitável e aquecida temperatura próxima dos 27, 28 graus em todo o setor oeste do sul do Brasil centro-leste mais agradável, mais confortável, não sobe tanto Durante o decorrer da quinta-feira uma nova baixa pressão deve estar organizando núcleos de instabilidades e tem um potencial alto para estar trazendo tempo severo Tanto é que a gente vai já colocar um aviso hoje nas nossas redes sociais, um aviso inscrito porque tem potencial para ter tempo severo e claro que não são tempestades generalizadas, são pontuais mas elas podem sim trazer transtornos seja por chuva, granizo, vendavais que podem até atingir os 80, 100 km por hora seja aí por conta de alguma micro explosão por conta de algum tornado isolado isso não está descartado, principalmente nas áreas que são corredores de tornados ou de tempo severo, principalmente aqui do oeste do sul do Brasil o oeste de Santa Catarina, sul do oeste e oeste do Paraná e noroeste e norte do Rio Grande do Sul então tem que ficar um pouco mais atento porque bem isoladamente pode ter transtornos tá certo? O litoral, o centro-leste já não tem tanto potencial mas é bom também ficar atento porque não está descartado alguns temporais são temporais, tempestades clássicas de primavera tem o suporte de ar quente e úmido que vem da floresta amazônica tem essa perturbação dos níveis intermediários da atmosfera que deve estar reforçando já instabilidades passageiras típicas da época do ano já na quinta e na sexta para completar passa uma frente fria então é uma condição ideal para ter ambientes de tempo severo tá? O que mais? Quanto à questão do fim de semana o ano está muito indefinido mas a princípio sábado já começa a melhorar em boa parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e parte aí do centro-oeste e sudoeste do Paraná, sul e no domingo fica quente e abafado e pode voltar a ter novos temporais na sequência do dia principalmente a tarde e a noite eu vou estar mostrando os mapas porque a atmosfera vai estar bem volátil ela está bem dinâmica está bem variada mesmo e assim ó não se esqueça de se inscrever no canal dá aquele like, compartilhe com seus amigos ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações e caso alguém quiser fazer qualquer contribuição para ajudar o canal tem o Pix aqui na descrição do vídeo nota-se que teve uma micro-oscilação da pressão atmosférica próxima aí da 1h30 quase 2h da manhã onde a pressão atmosférica ela caiu e depois subiu novamente e depois desceu então essa oscilação está associada a temporais passageiros típicos de primavera a pressão agora está ok ela está com 1019.8 hectopascais o barômetro reserva também então dá para perceber que nós temos a presença dessas instabilidades que elas avançaram durante essa última noite essa última madrugada mas como a gente comentou de maneira totalmente irregular teve muitas localidades que nem chuva teve apenas uma simples ameaça mas teve locais aqui do oeste da região sul do Brasil e centro-leste que passaram com temporais e temporais que até foram razoavelmente fortes então são instabilidades bem explosivas então a gente tem aqui uma combinação de fatores primeiro tem esse ar quente e úmido que vem lá da Amazônia ao longo do dia esse ar quente e úmido ele vai ganhando mais força aí segundo a gente tem uma perturbação nos níveis médios da atmosfera que é essa perturbação aqui está vendo essa perturbação foi responsável por manter essas instabilidades ativas essa aqui essa perturbação então é uma perturbação baruclínica nos níveis intermediários da atmosfera são cavados de ondas curtíssimas que acabam trazendo muita energia e essas células explosivas convectivas e irregulares agora falando um pouco da precipitação então essas instabilidades elas vão se afastando para o centro-leste o tempo vai firmando em toda a região sul do Brasil à medida que essas instabilidades vão avançando enquanto aqui vai melhorando aqui vai piorando o tempo mais ou menos essa é a regrinha e até o final do dia à noite todas as áreas do sul do Brasil vão estar com o tempo seco apesar de que muitas áreas vão acabar falhando como eu expliquei agora a circulação marítima ainda atua aqui no nordeste centro-leste do Paraná nordeste de Santa Catarina trazendo chuvis com os passageiros bem mal distribuídos e amanhã segue com temperatura ou melhor segue com o tempo mais volátil uma atmosfera bem volátil então tem chance para ter tempestades passageiras a qualquer momento do dia no oeste de Santa Catarina sudoeste do Paraná e noroeste gaúcho esses temporais passageiros eles são irregulares mas eles podem acontecer em alguns momentos do dia aquelas pancadas com trovoadas algum graniz alguma ventania intercalado com períodos de melhora não é ruim 100% o tempo todo e nessas áreas mais do centro-leste e nordeste aqui de Santa Catarina leste do Paraná chuviscos fracos e isolados por conta da umidade marítima uma frente fria explosiva ou seja muito rápida deve estar organizando muitas nuvens carregadas com previsão de chuva risco para ter formação de temporais tempestades que podem apresentar severidade ao longo da sexta-feira principalmente no oeste meio oeste de Santa Catarina norte noroeste gaúcho oeste sudoeste do Paraná essas áreas mais do oeste aqui do Rio Grande do Sul também ao longo da sexta-feira e quinta-feira já tem o potencial aí para ter tempestades principalmente no sul aqui do sul sudoeste oeste do Rio Grande do Sul e essas instabilidades vão subindo e vão trazendo chuva esses temporais tempestades portanto tem alerta de temporais na quinta para o oeste da região sul do Brasil oeste de Santa Catarina em especial e na sexta por conta do deslocamento dessa frente frio que pode estar trazendo temporais e tempestades essa aqui é uma projeção de ventos dá para perceber que o Rio Grande do Sul também tem um potencial alto para ter ventos fortes acima dos 80 a 100 km por hora oeste de Santa Catarina também sudoeste do Paraná o sul de Santa Catarina também tem esse potencial para ter ventos tem que ficar um pouco atento com relação a essa questão e isso tudo por conta da frente fria aqui são algumas variáveis que são muito importantes para estar verificando a condição de temporal e de tempestade então dá para perceber que ao longo da sequência da quinta-feira deixa eu só analisar aqui o lapse rate ele vai estar bem alto olha só ele vai estar quase em uma tonalidade em tons de amarelo ele está entre 8, 8,5 9 então isso é um potencial alto para ter formação de temporais e tempestades na sexta-feira na quinta não é nem tanto na quinta é mais isolado mas na sexta-feira é bem alto é bem alto mesmo e olha só a refletividade pelo radar também é bem alta então o potencial para temporais e tempestades é bem alto na sexta-feira por isso o alerta então tem que ficar bastante atento com relação a essa questão de temporal tempestade tanto na quinta e principalmente na sexta-feira por conta dessa frente fria na sexta-feira a frente fria é mais abrangente ela pega mais cidades então o potencial é maior ainda na quinta é mais no oeste da região sul do Brasil e ainda assim de maneira irregular mas tem possibilidade e já na sexta já é um pouco mais abrangente nessas áreas do oeste da região sul do Brasil o potencial está em primeiro lugar provavelmente vai ter um outro ponto com transtorno e já nas outras regiões um pouco mais mais tranquilo mas ainda assim tem risco para ter transtornos também mas é extremamente pontual primeiro oeste segundo lugar leste tá bom no meu ponto de vista são tempestades de primavera temporais de primavera são comuns para essa época do ano a gente só alerta por quê? porque pode trazer transtornos tem um potencial alto ah mas não aconteceu aqui na minha região mas pode acontecer em uma região próxima vizinha e mesmo assim o meu papel nesse caso aqui é alertar por quê? porque as projeções vêm apontando algo que eu vejo que tem sustentação para trazer tempestades então nesse caso aí é bom alertar é um critério que a gente já utiliza justamente por conta da atmosfera está extremamente volátil extremamente dinâmica tá certo? e tem que ficar atento porque lá no fim de semana esquenta bem no sábado melhora o tempo na maior parte do Rio Grande do Sul Santa Catarina e daí no domingo pode voltar a ter outros temporais que dá uma esquenta bem a atmosfera depois volta a ter tempestades temporais então tem que ficar bastante atento também com relação a essa questão beleza pessoal um forte abraço aí para vocês tudo de bom vou estar emitindo ali um alerta ali nas minhas publicações né então isso aí seria para quinta e para sexta-feira hoje ainda está tranquilo porque esses temporais essas pancadas que aconteceram agora durante a madrugada e manhã não são tão explosivos mas tem na quinta e na sexta repito advirto pode estar dizendo está só repetindo mas é que eu estou fixando porque é necessário tem um risco tem um risco beleza? tem um risco bem maior para ter esses temporais essas tempestades um forte abraço aí para todos vamos acompanhando vamos monitorando se você não me segue nas mídias sociais me siga no Instagram me siga no Facebook tá bom? que ali eu estou sempre publicando estou sempre atualizando as informações dos meus equipamentos das minhas estações meteorológicas e quando necessário a gente tem esse alerta tá bom? um abraço tudo de bom até logo mais e aí o o o